Você que ganhou uns quilinhos, você que é fofinha, tem dificuldade em encontrar roupa de moda, roupa para um casamento, roupa para o dia a dia, para o trabalho, moda praia, linha noite, linha dia, faça uma olhadinha na Faros. Faros é direto da fábrica, olha aí o pessoal trabalhando, confeccionando para você que veste até o tamanho 60 e agora para os homens também, preço de fábrica para você. Linha praia, você que tem dificuldade chegando no verão, quer ir à piscina, à praia, olha só, você encontra até o tamanho 60, tem os maiôs, tem a linha noite, tem a linha dia também, saias, tudo que está na moda, ela confecciona para você, porque só porque você ficou um pouquinho mais gordinha, porque você é um pouquinho fofinho, você não pode usar roupa de moda, é claro que pode, pode usar conjuntos, vestidos longos, saia curta, é claro que pode, você pode usar o que você quiser. Agora, o importante é você comprar de um lugar que é especializado no tamanho 60, até o tamanho 60. Por exemplo, olha essa regata, essa regata está na moda, olha o detalhe da alça, ela empalha, então você que viu na revista, você que vê uma magrinha usando, você pode usar também, por que não? Olha a cigana ali, que graça você pode usar. Para os homens a gente vai passar preço, vamos mostrar uma camiseta polo estonada por R$19,99 e para os homens tem até o tamanho 60 também. Pelo mesmo preço você leva estonada também a camiseta, só que igual a tarefa. Aqui você entra na linha noite, onde você tem pijamas, olha só, de seda, de malha, camisola de malha, robe de seda, a camisola de seda, olha só o detalhe do bordado, está linda, por R$35,99. Se você que veste até o tamanho 60, vem para cá e compra, tem baby doll também e está ótimo o preço, conjuntos, vestidos. Aqui, olha, a gente vai passar mais preços para você. Camisão, está procurando camisão de seda? Vamos mostrar esse aí por R$24,99. Viu que preço bom você tem? É excelente o preço da fábrica, que é fábrica, viu? E agora a gente tem um conjunto aqui, vamos mostrar esse conjunto de seda, marrom, está bem bonito e outras cores também. R$49,99. Pelo mesmo preço você pode levar aqui o de linho também, olha, para o R$49,99 com a manga cavada. Eles estão de segunda a segunda das 9h às 18h, na Moca, que é a fábrica, Rua Doratório 1066. Você tem também São Bernardo do Campo, para quem é do ABC. Santana e Cambustia, é só ligar e pegar o endereço. Sábados, domingos, feriados, estão te esperando das 9h às 18h. 6601-6209. É fábrica, aproveite.